Pelo amor de Deus, eu tive um surto. Comprei a chininha inteira. E eu começo com esse corset maravilhoso que eu já estou usando, porque sim, gente, eu amei. Eu quis fazer uma comprinha inspirada no verão europeu, que é o que tá rolando agora nesse momento. E aí eu falei, vou aproveitar, vou fazer uma comprinha inspirada no verão europeu, porque certamente vai ser o verão do Brasil. Esse corset aqui foi R$ 43,90. Sabemos que qualidade não é um dos fortes da chininha. Esse brinco que eu tô usando também de zebra é da Shein, maravilhoso. Se você quiser se inspirar, vou deixar todos os IDs aqui embaixo. Se você é nova ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Se inscreve pra ajudar a amiga, curte. Eu tenho uma linha de maquiagem muito maravilhosa com produtos dergocosméticos. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra você conhecer. Inclusive, eu comprei esse corset pensando na bruma, porque eu vou passar a bruma assim, ó. Ai, que cheiro bom. E aí vai ficar lindo quando bater o sol, assim, tudo brilhante, perfeito, maravilhoso. Tem astroialurônico, camomila, babosa. Serve pro rosto e também pro corpo. Seguindo o nosso surto de comprinha, temos nada mais, nada menos que um corset preto. R$ 37,99. Ele ficou meio grandinho, assim, eu vou ter que dar uma ajustada. Comprei o tamanho M, mas ele é bem bonito, um tecido brilhante. Achei chique. A ideia do corset, gente, sempre é trazer looks mais fashionistas mesmo, tá? Eu gosto muito do corset, eu gosto da forma como ele casa no corpo. E essa versão moderna, né? Sem a ideia lá atrás do passado, porque somos evoluídas e entendemos que as coisas mudaram. Aí comprei esse conjuntinho, que tinha tudo pra ser lindo. Olha como esse tecido brilha. É o shortinho com a camiseta. Esse foi R$ 100,90. E foi, assim, a pior compra que eu poderia ter feito. Porque, gente, é um trapo, sério. Pelo preço, às vezes na xinha, assim, tem peças que você consegue ter uma composição maior de algodão e tudo mais. E aí ela vem uma coisa um pouco melhor. Mas esse aqui, péssimo, eu provei e aí fica espetando no corpo, sabe? De tecido ruim. Não compensou, mas usaremos mesmo assim. Temos aqui, nada mais, nada menos, que a tendência do momento, porém, esse eu já comprei pra agora, assim, pensando no inverninho. Cut out. É um cropped com muito cut out, muito recorte. Tem recorte aqui. Tem recorte na barriga. Ele é bem coladão, assim, um luxo. Pensei num look maravilhoso, talvez. Um look all black com um cinto, que eu também comprei um cinto dourado de medalhinhas, que eu também comprei. Vai ficar a coisa mais perfeita do mundo. R$ 30,00 é R$ 8,95. Não podemos negar que Xi'in é democrática, né? Chega em casas que jamais vestiriam uma peça dessa nesse valor. Isso ninguém pode negar. Gente, eu sim, né? Acompanho muitos Instagrams de moda. E eu vi uma youtuber, uma blogueira, falando assim, o nome dela é Marcela Carrasco. Gente, esse vestido, não sei o que lá, é da Xi'in. Marcela, você me prometeu, mas eu nunca vi coisa mais feia que esse vestido. É muito ruim. O tecido é muito ruim. Não compensa. Foi? R$ 37,90. Ficou ridículo em mim. Ridículo. Eu não sei o que eu vou fazer. Gente, parece um negócio de alienígena de toque. O que é isso? Eu vou dar um jeito de transformar esse lookinho num look fashion, porque vestidinho periguete está em alta. Eu vou colocar uma sobreposição. E vou fazer o clique da vida no meu Instagram. Pode escrever isso. Não sei ainda como eu vou fazer isso, porque ficou horroroso. Mas eu vou fazer. Aí, comprei outro. Sim, não bastava um erro. Eu falei, vou cometer dois erros. Que é o vestidinho metaverso, né? Tinha vários vestidinhos metaverso. Com aquelas coisas meio break night, marcação de seio e tal. Eu não gosto muito dessa estética. Ainda não engoli, sabe? Aí eu comprei essa com uma pegada mais lúdica. Enfim, uou. Entendeu? E assim, eu me surpreendi, tá? Ele é bem ruimzinho, mas ele vestiu bonitinho. Muito melhor do que o laranja, inclusive. R$33,99. Também prometo fazer um look babadeiro com ele no Instagram. Um alerta fashion bem maravilhoso pra vocês verem que é possível sim. Aí eu comprei um aqui, que não é verão europeu. É lexia secato mesmo. Porque eu amo. Eu comprei um Nazara uma vez. Que é tipo um nudezinho, assim. Um beige. Aí eu comprei na Shein agora um rosa coletinho de tricôzinho. A coisa mais linda do mundo. Vestiu bonitinho. Esse aqui compensou num grau. Vamos ver o preço. Será que é... R$47,99. Por isso que eu falo que às vezes o preço na Shein não tem muito a ver. Você compra um negócio, vem bom. O outro vem ruim. Então é meio aleatório, assim, sabe? Mas achei esse muito fofo. Comprei unhas postiças na Shein. Maravilhosas. Inclusive eu tô usando uma delas. Ah, sei lá, gente. Tem muito tempo. Tipo umas duas semanas. Eu tô com a unha. Muitas pessoas perguntaram se ela vem com a cola. E não. Ela vem sem cola. Eu comprei uma colinha da Rica. E preguei, assim. Passei. As unhas foram média de R$9,99. R$7,95. Aí comprei um cinto de medalhinha. Que tá usando muito. Eu já fiz um look com ele no Instagram. Bem na vibe anos 2000. E esse cinto de medalhinha foi R$26,95. Muito fofo, tá? Com certeza vai empreitar logo, logo. Mas, enfim. Pra fazer o close dar certo. Comprei esse cinto aqui, ó. Cal Girl. Que tá usando muito essa vibe texana. Tá usando tanto em cinto quanto em bota. Tá super em alta. Verão europeu principalmente, gente. Bota. É... Cowboy boots. Tá super em alta. Mas a bota. Eu ainda não tive coragem de comprar. Porque bota é uma coisa que você usa muito. Se você morar num lugar que o clima é mais baixo. Aqui em Vitória. Eu sou de Espírito Santo. Comenta aqui de onde você é. E comenta como que é o clima aí. Quem for de Vitória, confirma o que eu tô dizendo pra não me deixar mentir. Cara, Vitória é quente o ano inteiro. O inverno é tipo assim, um verão disfarçado de inverno. Então, a probabilidade da gente usar bota é muito, muito, muito pequena. Porque aqui é muito quente. Eu fiquei tentada a comprar as botas cowboy. Mas aí eu até agora não achei vantagem. Eu vi uma blogueira. Essa é a mesma blogueira. Eu acho que no mesmo vídeo, inclusive. Falando que o verão europeu de lá, eles estão usando bota até na praia. Mas é completamente diferente. Porque o verão europeu tem lugares que, por exemplo, faz sol de dia. É um sol insuportável. Mas à noite faz aquele ventinho. Faz um friozinho. Aqui não, gente. Aqui é fogo no parquinho. O dia inteiro eu só vou ficar com uma bota na praia. Não tem lógica. Não tem lógica. Comprei vários brincos, né? Esse aqui que eu já falei. Que foi R$19,95. Esse aqui com uma pegada Pride. Que eu amo colocar essas peças assim. R$7,90. Esse aqui foi R$6,95. Nem abri ainda. Mas é tipo medalhinha. E esse aqui super chiquinho também. R$6,90. Aí comprei um topinho e uma blusa Vibes Anos 2000. White 2K. Esse croppedzinho. O que que é isso? É um topzinho, né? Ficou bem ruim. Mas eu tô usando bastante até. R$29,99. E essa regatinha que eu fiz look lá no Instagram junto com o cintinho. Vocês já viram aparecendo aqui na tela. Porque a regatinha tá voltando com tudo. E a regatinha foi R$30,99 centavos. Ai, comprei duas meinhas pra finalizar minha super compra. Duas meinhas pra usar com cotuno. Porque ainda tá dando pra usar R$5,95 cada uma. Ela, na foto, parecia cano alto. Agora, se é amiga, aí já é outro rolê. Essas foram as minhas comprinhas. Comentem aqui quem são vocês pra gente ser amiga. E não se esquece de se inscrever. Ir lá pro meu Instagram. Porque lá é muito, muito, muito legal. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.